Olha só, no primeiro dia do Ramonlan, é um desafio, porque todo tempo você tem que estar alerta, porque é capaz de você esquecer que você está de jejum e comer ou beber. Está acostumado, então capaz de você esquecer, então você tem que estar alerta. Tem que estar alerta nas palavras que você fala. Chega hoje, por exemplo, dia 21, já não estou mais preocupado com isso, por quê? Eu já subi de nível, eu não estou mais preocupado como no primeiro dia. Agora eu estou preocupado em outra coisa, em dar um salto maior, porque agora entraram os dez últimos dias, as melhores noites do ano, que tem a melhor noite do ano, então agora é a decolagem. Você está no aeroporto, na pista, e o avião está colocando toda a sua força, agora é decolagem. Agora que decola, agora tem que colocar toda a força e decolar. E aqui a nossa decolagem é um salto de qualidade na tua vida. Como você estava ontem e que você mudou. E aqui a nossa decolagem é um salto maior.